Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, Street Fighter 6 pode ou não já ter sido lançado oficialmente. Gráficos belíssimos utilizando o mesmo motor gráfico de Resident Evil Village, então tá safe dizer que hoje a franquia Street Fighter abraçou completamente o uso dos gráficos poligonais renderizados em tempo real. Mas nem sempre isso foi assim. Os gráficos da franquia Street Fighter costumavam ser feitos manualmente, pixel a pixel, por artistas e essa transição para o mundo poligonal foi complicada. O começo de tudo foi extremamente rústico, e sair disso, pra isso, foi parte de um processo muito dolorido chamado Street Fighter X. E como foi que isso aconteceu é justamente o assunto do vídeo de hoje, que coincidência, e vai ser agora só vem. Esse vídeo é um oferecimento de todos os apoiadores do canal Aperte Start e semana que vem eu farei um anúncio bombástico sobre o clube de membros do canal, que eu duvido que você não curta. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você caiu por aqui de uma baixa contagem de polígonos, você caiu no Aperte Start, o canal pra quem sabe que videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto, e vambora. No idioma inglês existe um termo chamado FED. FED é um termo usado quando alguma coisa se torna super popular, mas de uma forma meio irracional. É quando, por exemplo, uma coisa feiosa cai no gosto do povo, tomando lugar de uma outra coisa muito mais bonita, simplesmente por ser a novidade do momento. Quando falamos em videogames do meio dos anos 90, gráficos poligonais foram uma tremenda de uma FED sem vergonha, porque ninguém que tenha o sentido da visão funcionando corretamente diria que os gráficos baseados em retângulos ou triângulos esculpidos na base da marretada são esteticamente mais bonitos do que o trabalho manual de um artista dos pixels. No entanto, no meio dos anos 90, quem não embarcasse na FED dos gráficos poligonais, acabaria ficando pra trás, incluindo aí uma certa rainha dos jogos pixelizados de lutadores, a dona Capcom. É bem verdade que ela resistiu bravamente enquanto teve condições, mas eventualmente a Capcom também teve que abraçar a causa poligonal com a força de 1000 megatons. 1996 foi um ano que marcou demais o mundo dos videogames. Foi o ano do lançamento do Super Mario 64, foi o ano do Quake, foi o ano do Tomb Raider, foi o ano do Duck Nuck em 3D, foi o ano do Crash Bandicoot. E o que todos esses games têm em comum? Polígonos, muitos polígonos pontudos e com texturas em baixíssima resolução. Para muitos uma revolução gráfica, para outros um cisco no olho que não conseguimos encontrar de jeito nenhum. Novos mundos poligonais e imersivos em 3 dimensões, uma nova forma de encarar e jogar videogame. E o preço dessa mudança? Uma super evidente degradação visual. A primeira leva de jogos poligonais dessa época, digamos que são esteticamente ásperos. De certa forma foi um passo para trás, mas tudo bem, porque foi um passo para trás em nome de uma nova tecnologia, para novos tempos nos preparando para o futuro. Mas sabe quem não estava tão preparada para o futuro assim? A Capcom, que em 96 precisou se reinventar para continuar sendo relevante. Já que praticamente tudo que ela fazia até aquele momento, eram jogos 2D baseados em sprites como por exemplo, a galinha dos ovos de ouro, a franquia Street Fighter. A Capcom então passou a fazer experimentos de todos os tipos. Alguns de natureza biológica, como por exemplo um projeto maligno chamado Biohazard, também conhecido como Resident Evil. Um jogo baseado em um vírus super mutante que fez um sucesso monstruoso no primeiro Playstation, e que permanece infectando hospedeiros pelo mundo todo, até hoje sem data para parar. Dá para dizer que esse foi um experimento poligonal que deu certo, só que esse foi um caso isolado, porque foi uma nova propriedade intelectual. Mas o que fazer com as toneladas de propriedades intelectuais existentes que a Capcom tinha em seu poder? Descartar tudo como lixo radioativo e começar do zero? O termo técnico para isso é nananina não. Simplesmente não ia rolar. A Capcom passou a primeira metade da década de 90 curtindo a vida intensamente, afinal ela era dona de Street Fighter, uma das maiores e melhores franquias de jogos de luta de todos os tempos. E isso quando o gênero de jogos de luta estava no auge, tanto de popularidade quanto de arrecadação financeira. A Capcom embarcou no busão do seu merecido sucesso e estava curtindo a viagem, mas no meio do percurso ela dormiu e perdeu a hora certa de descer do bombão. Quando acordou, o sucesso passou e na sua frente ficou apenas um gigante ponto de interrogação, perguntando qual seria o futuro da franquia Street Fighter. Mas quem não dormiu no ponto foi a concorrência, que enxergou no despertar de uma nova tecnologia, uma brecha para quem sabe virar o jogo em um cenário completamente dominado basicamente pela Capcom e pela SNK. Quando a briga dos jogos de luta começou, era tudo feito na base dos gráficos 2D e sprites, porém pelo meio do caminho surgiram os gráficos baseados em polígonos, e aí a situação começou a mudar. Enquanto a Capcom meio que ignorava essa mudança de tecnologia e continuava apostando tudo nos pixels, outras empresas aproveitaram a oportunidade para ganhar espaço. Em 93, a SEGA veio com o flutuante Virtua Fighter, e em 94 foi a vez da Namco com Tekken. Ambos games começaram bem rústicos tanto nos gráficos quanto na jogabilidade, mas era apenas o início de uma jornada em um mundo novo, com muito espaço para refinamento. Enquanto a concorrência evoluiu, a Capcom continuava apostando na sua fórmula de sempre, lançando um Street Fighter atrás do outro, cada vez mais próxima do ponto de saturação, que é aquele momento que se viu tanto de uma mesma coisa, que o interesse por essa coisa começa a diminuir ao invés de aumentar. Lembra da fed dos gráficos poligonais que eu falei no comecinho do vídeo? Chegou um momento em que quem não fizesse games usando gráficos poligonais estava fora da fed, e o game seria encarado automaticamente como ultrapassado e caído. Mesmo os gráficos e animações mais lindas como o que aconteceu em Street Fighter 3, eram vistos como nossa, a Capcom continua insistindo nisso? Nesse ponto, a situação ficou bastante desconfortável para ela, porque gráficos 2D baseados em sprites era tudo que a Capcom sabia fazer. A franquia Street Fighter, a galinha dos ovos de ouro, sendo vista como ultrapassada era algo inimaginável e inaceitável. Para colocar Street Fighter na fed do momento, a Capcom se viu forçada a abraçar uma tecnologia que a ela não curtia, b não tinha interesse e pior que isso, c uma tecnologia que ela não sabia como usar, a Capcom simplesmente não tinha o know how para isso. Quando rola uma situação de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, a alternativa é tirar um hadouken da cartola e usar uma cartinha mágica chamada terceirização. A Capcom precisou chamar uma empresa de fora, para resolver a parada da transição da franquia Street Fighter para o mundo poligonal. E você pode estar se perguntando de onde saiu essa empresa, afinal a Capcom não iria entregar sua principal franquia nas mãos de uma ilustre desconhecida, certo? De certa forma, essa empresa saiu de dentro da própria Capcom, então foi uma solução externa, mas ao mesmo tempo meio caseira. Durante muito tempo, a Capcom contou com uma unidade humana chamada Kira Nishitani, talvez você já tenha ouvido falar de Final Fight e Street Fighter 2, esses são apenas alguns dos grandes sucessos que a Kira Nishitani esteve diretamente envolvido em sua longa jornada dentro da Capcom. Jornada que durou de 86 até 93, quando a Kira Nishitani deixou a Capcom para fundar sua própria empresa, a Armitech, que mais tarde foi renomeada para Arika. E o que significa esse nome Arika? O significado mais místico quer dizer luz, brilho, o nascer do sol. Já no significado mais mundano, Arika é a Kira escrito ao contrário, você pode escolher qual deles gosta mais. O importante mesmo não é o significado do nome, mas o que a Arika era capaz de fazer. É muito difícil dizer com precisão o que exatamente levou a Kira Nishitani a deixar Capcom. Mas uma das razões é que ele queria ter mais liberdade criativa, inclusive para explorar novas tecnologias, como trabalhar com gráficos poligonais, algo que a Capcom deixava claro que não era para ela. E de fato, durante os primeiros meses de vida, pesquisar e aprender foi tudo que a Arika fez. Outros ex-funcionários da Capcom também se juntaram a Arika, como por exemplo o Ackman, também conhecido pelo seu nome verdadeiro Akira Yasuda. O Yasuda é ilustrador e animador, e foi ele quem criou personagens como Gael, Zangif e Shun Lee. Sem dúvida, o histórico profissional de Akira Nishitani com a Capcom e com a própria franquia Street Fighter, pesou para a Arika ser escolhida para expandir o universo de Street Fighter para o mundo poligonal. Street Fighter EX foi o seu primeiro projeto oficial, e literalmente EX vem de experimental. Assim como Resident Evil foi um experimento, Street Fighter EX também foi um experimento. O que significa que Street Fighter EX não é canônico, ou seja, ele faz parte do universo de Street Fighter, mas não conta para os eventos da linha do tempo principal. Uma curiosidade que vale a pena ser mencionada, é que Street Fighter EX é o primeiro Street Fighter a usar gráficos poligonais, mas não é o primeiro jogo de luta com gráficos poligonais da Capcom. Antes de Street Fighter EX, internamente a Capcom criou o super obscuro game de luta chamado Star Gladiator, que embora graficamente até seja parecido com o estilo do EX, é um game completamente diferente, baseado no combate usando armas. Star Gladiator não foi um sucesso, nem comercial e nem de popularidade. Agora, como transformar um jogo com gráficos 2D em um jogo com gráficos poligonais? Essa pergunta passou por muitas das cabeças dos desenvolvedores durante a era do primeiro Playstation, porque você sabe, fede. Não é apenas uma questão visual, de transformar gráficos caprichados e detalhados em blocos de polígonos sem personalidade. Com o eixo Z, que representa a profundidade, o espaço de jogo muda e passa a ser totalmente tridimensional. Pelo menos na teoria, isso deveria afetar toda a movimentação de câmera e até mesmo a jogabilidade, de todas as formas possíveis. Todo o balanceamento da jogabilidade em Street Fighter é baseado em um único plano horizontal, com a visão de câmera fixa. Como refazer esse balanceamento, mas agora dentro de um espaço tridimensional? E a resposta é, com o poder da ilusão de ótica. Logo no começo do processo de desenvolvimento, ficou claro que lidar com todas as variáveis das geometrias de objetos, personagens e movimentos em um ambiente realmente tridimensional era inviável. Então a ideia passou a ser manter o que já funcionava funcionando e mudar apenas o extremamente necessário. O que significa que apesar da aparência poligonal e da possibilidade de ângulos de câmera variados na forma de jogar, EX continua sendo um jogo de luta 2D. Mas que também não deixa de oferecer algumas novidades na jogabilidade. O medidor de super é dividido em três partes ao invés de uma só. Existe um sistema chamado guard break, que é a possibilidade de quebrar a guarda do seu oponente e dependendo da versão do jogo, pode até deixar o adversário tonto. Também tem uma mecânica nova chamada cancelling, que é a capacidade de interromper um golpe especial para iniciar um outro golpe especial em seguida, o que pode resultar em combos gigantes. Ainda sobre o desenvolvimento, Street Fighter X nasceu como um game para o arcade e foi projetado por um hardware da Sony chamado ZN1. Basicamente era uma versão turbinada do Playstation, preparada para o uso em arcades com chip gráfico a mais e que usava cartuchos no lugar do CD-ROM. Esse hardware foi desenvolvido pela Sony especialmente para a Capcom, fruto de uma parceria que vinha forte desde o lançamento do Playstation. A ideia era facilitar que jogos de arcade da Capcom fossem facilmente adaptados para rodar no Playstation doméstico. E o mais impressionante sobre o hardware ZN1 era o preço, de apenas 600 mil ienes, o equivalente a quase 6 mil dólares cada um. O time de desenvolvimento da ARK sabia que queria fazer um jogo distinto dos demais Street Fighters, mas ao mesmo tempo não poderia ser tão distinto assim, ou não ia passar como um Street Fighter de verdade de jeito nenhum. A saída foi encontrar um balanço entre os personagens, era importante ter lutadores facilmente reconhecíveis, e também personagens novos criados exclusivamente para essa versão do jogo. Entre os personagens manjados estão o Ryu, o Ken, a Chun-Li, o Zangif e o Gaio. Basicamente os mesmos de sempre, mas em versões mais rústicas, digamos com as arestas menos aparadas. E se você está curioso sobre a história de fundo de Street Fighter EX, não fique. É mais um torneio para ver quem é o melhor lutador de todos os tempos, mas vale a pena conhecer os novos personagens criados pela ARK. Rokuto do Japão, manja muito das artes marciais e busca vingança contra seu irmão Kairi. Doctrine Dark da Alemanha costumava ser um soldado comandado pelo Gaio, e hoje quer ver o Gaio virar fantasma, a vida é assim. Pulumpurna da Arábia Saudita, herdeira de uma herança milionária, está atrás de resolver o mistério do desaparecimento do seu pai. Cracker Jack dos Estados Unidos é um guarda costas com afinidade por usar os punhos. Skullomania do Japão é um executivo de negócios que nas horas vagas curte se vestir de caveira para distribuir cafunés em torneios de luta. Além desses, tem mais quatro personagens escondidos. Alan Snyder dos Estados Unidos se achava o máximo até levar uma surra do Kane. Blair Dame é a filha de um milionário de algum lugar da Europa, chegada em artes marciais e que resolve viajar o mundo acompanhada do seu guarda costas, o Cracker Jack. Kairi do Japão é o irmão da Rokuto. Yudaron Mister é um lutador de luta livre como o Zangif, mas de origem indiana. E esse foi o elenco da primeira versão de Street Fighter EX. O jogo conseguiu um certo nível de popularidade, mas na real a recepção ao jogo em si foi meio morna. O game chegou a ser descrito como um primo distante de Street Fighter, ou ainda como mais do mesmo, mas com os piores gráficos já vistos em um jogo de Street Fighter. Realmente, no visual, Street Fighter EX deixa muito a desejar, especialmente nos cenários, que no resto da franquia são verdadeiras obras de arte, e em EX são os mais genéricos possíveis. E para entender porque a recepção foi morna, a gente tem que lembrar que esse é um jogo que chegou tarde e apresentou pouco. Se EX tivesse sido lançado em 93, próximo ao virtual fighter da sega, ou em 94 junto ao Tekken, aí a história poderia ter sido diferente. Mas EX foi lançado em 96, com a aparência de um jogo de 93, e aí complicou, porque ele foi comparado com o Tekken 2 e o virtual fighter 3, que eram jogos bem mais elaborados em praticamente tudo, especialmente no visual. Street Fighter EX era um jogo novo em folha, mas com aquele jeitão de jogo primitivo, um game que nasceu ultrapassado e chegou atrasado para a festa e sem tomar banho. Mas a Arika não desistiu no primeiro round, e tentou melhorar as coisas do jeito que dava pelo menos um pouquinho. Em 97, ela lançou um update do game chamado Street Fighter EX Plus. Essa versão do jogo já vinha com todos os personagens da primeira versão desbloqueados, e ainda trazia mais 4 personagens, o Evil Ryu, uma versão alternativa da Hokuto chamada Bloody Hokuto, e mais dois ciborgues, o Cycloid Beta e o Cycloid Gamma. Lembrando que Street Fighter EX Plus foi um update para o arcade, e se o desempenho financeiro do negócio de arcade já não era mais o mesmo, por outro lado, o Playstation estava voando das prateleiras, e estava na hora daquela parceria entre a Sony e a Capcom fazer valer o investimento do hardware ZN1. Era hora de transformar Street Fighter EX para o público doméstico, então o Playstation recebeu uma versão exclusiva chamada Street Fighter EX Plus Alpha, que é o que o mercado chamaria hoje de versão definitiva do jogo. Ela tem tudo o que as anteriores tinham, e ainda trouxe mais dois personagens, o Dawson e a Sakura do Street Fighter Alpha 2. E não para por aí, tem também um estágio de bônus e diversos modos de jogo diferentes. Street Fighter EX Plus Alpha tira ampla vantagem do espaço adicional do CD-ROM, e tem uma trilha sonora rearranjada e animações adicionais para o final de todos os personagens. Como tudo o que leva a marca Street Fighter, por um instante EX teve seu momento de brilho. A demanda por um Street Fighter moderno era real, e o desempenho comercial do game, especialmente no Playstation, foi considerado bom, passando das 400 mil cópias vendidas. E quando um jogo vende bem, o que acontece? Sequências. Que eu também não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas saiba que nas mãos da ARK, EX se transformou em uma franquia. Street Fighter EX 2 foi lançado para o arcade Playstation em 98, e o EX 3 foi exclusivo para o Playstation 2 lançado no ano 2000. E desde então, a franquia EX foi parar no limbo do esquecimento do espaço tempo, e continua abandonada sem data para sair. Uma curiosidade é que os novos personagens criados pela ARK para o EX, são de propriedade da ARK, e por isso não aparecem em outros games da franquia Street Fighter. No entanto, alguns desses personagens aparecem em um outro jogo de luta da própria ARK chamado Fighting EX Layer. Embora tenha desfrutado de um certo nível de sucesso, e até de popularidade na sua época, o legado da franquia EX é que começou como um experimento, e terminou como um experimento. A Capcom tinha esperanças que EX fosse a renovação, o futuro da franquia Street Fighter, o que não aconteceu. E pior que isso, na real, depois do EX 2, a franquia Street Fighter como um todo foi parar no limbo do esquecimento por quase uma década. Street Fighter 4 foi lançado apenas em 2008, e esse foi o maior intervalo de tempo entre jogos da franquia Street Fighter. E aí você lembra que eu falei sobre saturação? Então a saturação deu férias forçadas para Street Fighter, mas a Capcom não ficou parada. Ela tentou a sorte com outros jogos de luta como a franquia Marvel vs Capcom, investiu cada vez mais pesado em Resident Evil, e mais tarde conseguiu encontrar um outro grande sucesso chamado Monster Hunter. Cada jogo tem sua importância, e nem sempre essa importância é representada em popularidade ou em valor financeiro. EX pode não ter sido exatamente um sucesso monstruoso, mas foi um dos experimentos que fez a Capcom abandonar o passado e se reinventar pensando no futuro. Se hoje ela segue firme e forte no mercado, parte desse mérito é do esquecido, dolorido, mediano e visualmente degradado Street Fighter EX. Você agora é parte dessa história, então marque sua presença deixando seu like e um comentário que é muito importante para o canal. E como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. tamo junto e paz!